Bipipipipipipipipipipipipipipipipilázone É um monstro Que liga é isso Só pitibo de raça, os facha tá presente A tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, luta também faz parte Viver do bem, do bonde, sucessado, sacanagem A tropa cheia de ouro, só meu nome era o lento Trajado de lacaxo, a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflexo tá na linha Cheiroso, bonitinho, do lado cheio de novinha Parar doce, gabana, opa, las tem demais O homem bem trajado sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo, no pique sucessada Usca água de coco, maconha e balonzada Mas aos faixas de ouro, a tropa tá no pique O homem bonitão, vida de shake, nós tão chique Siga a vida direito, comédia tu se fudeu O rei das faixas rosa, tu tá ligado, suei Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão com as faixas rosas, tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falada, essa é a trampa da Parma Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão com as faixas rosas, tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falada, essa é a trampa da Parma Só pitivo de raça, os faixas tá presente A tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, lutar também faz parte Viver do bem, do bom, de sucessado, sacanagem A tropa, a tropa cheia de ouro, só meu nome arolento Trajado de lacocha ou a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflexo tá na linha Cheiroso bonitinho do lado, cheio de novinha Parar doce e gabana, opa elas tem demais O homem bem trajado sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo, no pique sucessada Busca água de coco, maconha e balançada Nós as faixas de ouro, a tropa tá no pique O homem bonitão, vida de shake, nós tá chique Siga a vida direito, comédia tu se fudeu O rio de faixa rosa, tu tá ligado, suei Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falado, essa é a trapar a parma Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falado, essa é a trapar a parma